Luiz, ele costuma dizer depois de cada pênalti que ele tenta esperar ao máximo para alguma reação do goleiro antes de tocar para um lado ou para outro, assim, ele não arrisca o lance de qualquer forma. Nenê, autorizado, Rogério Senna é o goleiro, partiu, Nenê bateu, gol do Vasco! Nenê, número 10, empata o jogo, esperou mesmo um pouquinho sem dar paradinha, é fácil não, quer ver agora? Olha lá, deu aquela olhada, Rogério também ficou esperando, Nenê foi engenado, olha como Rogério também espera e ele bate no canto direito baixo do semi, aos 45 para empatar o jogo, bom jogo do Morumbi! Gol de Nenê, o sexto dele no campeonato brasileiro, 5 de pênalti, fez todos, Juninho está tudo igual no finzinho do primeiro tempo. Empate muito bem pênalti, Nenê, com muita tranquilidade, com muita categoria, deslocou o Rogério, empata o jogo no melhor momento para o Vasco, final do primeiro tempo. E aí